Viva a vida sorrindo. Ai, gente, como é importante a gente poder sorrir e pensar que tem gente que não sorri porque não gosta do seu próprio sorriso. Sorrir é vida. Quando você dá um sorriso, o outro lado, quem recebe esse sorriso, já recebe de uma outra forma. E é assim que eu fui recebida aqui pela doutora Lisandra, que é uma odontologista, que está no nosso programa e que me recebeu com esse sorriso lindo, porque ela trata de sorrisos, né, querida? E aí? Tudo bom? Tudo bem, tudo jóia. É um prazer tê-la aqui, agora na nossa casa, né? Eu ia dizer, vim conhecer o consultório, porque a doutora Lisandra realmente tem feito maior sucesso no nosso programa. As pessoas amam ouvir aquilo que realmente a gente precisa ouvir. Tipo, tenho enxaqueca. Será que é da cabeça? Será que é do pescoço? Pode ser do seu sorriso? Pode ser de uma mordida cruzada? Gente, pode ser um monte de coisa, né, Lisandra? Exatamente. E essa questão da qualidade de vida, assim, relacionada ao bem-estar, né? A ausência de dores, por exemplo, quando se fala em ortodontia, a maioria das pessoas pensam em criança, adolescente, poxa, eu não tenho mais idade para usar aparelho, não, eu já passei da idade, enfim, né? Mas, para isso, a gente sempre tem uma alternativa, sempre tem um recurso para tratar aqueles casos que têm indicação realmente. Mas, para isso, a gente precisa ter acesso a esses casos, a essas pessoas, né? Exatamente para poder abordar de uma forma bem completa. Isso. E sabe, gente, uma coisa, assim, muito importante é que a ortodontia, assim como várias áreas de saúde, cresce assustadoramente. É uma velocidade de tecnologia que facilita muito o trabalho de vocês, né? Sem dúvida, facilita bastante e traz informações mais precisas, mais detalhadas em relação ao que tem que ser feito, a como ser feito e o paciente, né, que está ali presenciando, vivenciando aquela consulta, a qualidade e o detalhamento de informações é bastante importante e satisfatório para quem recebe isso, né? E, hoje em dia, com a odontologia digital, então, a gente tem mais acesso a esses recursos. Que tipo de aparelho você diria que você utiliza para facilitar a sua vida, mas, principalmente, a do paciente? Eu sou da época que a gente fazia aquelas coisas chatas da ortodontia, né? Hoje não precisa nada disso. Gente, é tão bacana, né? É, então, essas novidades, essas evoluções, né, a gente trouxe para cá também. Então, dentro disso, a gente, especificamente, nós temos o scanner, hoje em dia, o Aitero, mais focado para a ortodontia, que é a minha área, então, a gente utiliza, por exemplo, o paciente vem para avaliação, normalmente, para casos que vão para tratamento com alinhadores, por exemplo, mas a gente pode fazer o escaneamento em qualquer pessoa. Crianças, adolescentes, às vezes, pós-tratamento, eles querem um clareamento, ou adultos, né? Evita o processo das moldagens. Para aparelhinhos ortopédicos, para as crianças também, a gente tem essa opção. Então, ele acaba sendo um tratamento mais limpo, né? Não tem a necessidade da utilização das antigas massinhas. Trazendo bastante, no caso, para a ortodontia, especificamente. Então, a gente tem esse recurso. E você diria que é um recurso que facilitou também o diagnóstico? Sim, o diagnóstico a gente consegue avaliar, precisamente, por exemplo, áreas de contatos mais fortes, áreas de desgastes, no adulto. Às vezes, até esses dias mesmo, eu fiz uma avaliação do menino de 12 anos que já tinha facetas de desgaste importantes nos molares. Então, projetando isso para uma idade adulta, a gente precisa tratar. Enquanto que, para a família, a causa era uma estética ali, entende? Então, assim, conseguimos perceber todas essas questões. Inclusive, Fá, aqui nós temos um exemplo de um escaneamento de um modelo digital obtido através do escaneamento. A gente utiliza essa ponteira, obviamente, descartável. Captura as imagens do paciente, da cavidade bucal e dos elementos dentários. Então, através disso, a gente faz um planejamento no computador, no software, desse sistema novo, que é o Invisalign. Relativamente novo, que está mais utilizado agora. A gente está ofertando um pouco mais essa alternativa ao aparelho fixo, que é reconhecido há décadas, utilizado. Então, muitas pessoas, às vezes, têm essa barreira. Não, não vou usar aparelho. Passou ali da adolescência, não se sente mais confortável com os metais e tudo mais. Então, a gente tem essa alternativa. E aqui eu tenho um exemplo de um adolescente, um pré-adolescente com dentes ainda por nascer, para serem erupcionados. Então, esse sistema Invisalign de alinhadores, ele não é só para pacientes adultos. Então, a gente pode tratar crianças e adolescentes também. Mas aí você fica me perguntando, né? Mas e aquele aparelho ortodôntico transparente, que muita gente hoje prefere, né? Sim, e é exatamente dele que a gente está falando aqui. Eu vou explicar agora mais especificamente como ele funciona, o que ele é, como ele é. Porque até agora eu venho falando bastante de como a gente chega até esse resultado e como ele chega até o consultório. É um sistema americano, composto de um conjunto bastante numeroso, às vezes, dessas plaquinhas transparentes. Então, essas placas, elas são encaixadas nos nossos dentes superiores e inferiores e de uma maneira totalmente discreta. Elas são removíveis, então, são removidas para alimentação, para escovação. Então, a pessoa tem essa parte social, né? Bastante preservada, totalmente preservada, eu diria. Tanto adulto, como crianças e adolescentes que eu mencionei. É muito confortável, né? Pegando um pouco esse lado mais do conforto. Agora, a precisão disso aqui, tanto do planejamento quanto na utilização, é extremamente alta. E é uma vez só? Como é que funciona esse tratamento? Esse tratamento, Fabiola, uma vez que a gente faz esse escaneamento, o planejamento, a gente faz o começo, o andamento do tratamento até o final. Então, vem dos Estados Unidos essas caixinhas personalizadas com o nome de cada um. Às vezes, vem no primeiro set que a gente chama uma caixinha, às vezes duas, de acordo com o tipo de tratamento que a pessoa precisa. Vamos supor, a má oclusão é um pouco mais complexa ou menos complexa. Então, o número de alinhadores que vem nos pacotinhos aqui dentro, já totalmente especificados, vai depender de cada pessoa. Bem personalizado. Totalmente personalizado. E a cada 15 dias, aproximadamente, é feita a troca das plaquinhas que eu mostrei no estojinho agora há pouco. E a cada 15 dias, então, é feita a troca. As vindas aqui no consultório, elas são a cada dois meses, dois meses e meio, às vezes três. No primeiro mês, eu peço que venha para a gente ter um contato um pouco mais próximo, ver como é que está sendo a adaptação. Claro que esse acompanhamento é feito por telefone, também por WhatsApp, existe o aplicativo também. Mas a consulta presencial, ela é bem importante. Não deixa de ser fundamental nesse intervalo de tempo. e o paciente leva, por exemplo, o número de alinhadores correspondentes ao seu retorno. Então, a pessoa fica mais tempo sem estar vindo. Não existe também aquela questão, às vezes solta um fiozinho, solta uma peça. Nesse sistema, a gente não tem essas questões envolvidas do aparelho fixo. Pois é. E tudo isso, gente, com essa tecnologia toda, o paciente tem um resultado muito melhor do que antigamente, com aquelas idas e vindas no ortodontista, aquela coisa cansativa. E o resultado é bem melhor, bem mais rápido ou não interfere? O resultado, Fabiola, ele está mais relacionado ao tempo. Ao tempo, porque assim, a gente faz ortodontia. A gente faz ortodontia, então assim, durante décadas, se fez a ortodontia raiz, como a gente chama, se faz ainda. Então, a gente respeita muito essa pretensão do paciente. Então, eu estou aqui falando como uma possibilidade, a melhor, eu considero hoje. Mas, em termos de resultado, então, ele costuma acontecer antes do tempo do que seria do aparelho fixo. E bem antes, sabe? Então, não é só o tempo também. Eu sempre valorizo muito o processo. O processo que a pessoa vai estar de aparelho. É um ano, às vezes poucos meses, mas às vezes dois anos. Tem casos de aparelho fixo que foi muito mais, né? Para algumas pessoas. Então, eu penso assim, que esse processo que a pessoa está... Ela vive, ela vai para festas, ela tem a sua vida nesse meio ano, um ano ou dois que seja. Então, é um processo mais agradável. E não é aquela questão, às vezes, nossa, não vejo a hora de tirar. E o resultado final é um resultado tão preciso, tão primoroso quanto. Porque a gente precisa entregar o resultado, né? Independente da ferramenta. E aí, depende do ortodontista. Depende do nosso planejamento, Fabiola, da experiência e tudo mais. É isso, é por isso que eu estou aqui, gente. Conversando com a doutora Lisandra, que é ortodontista aqui em Joinville. E que trata não só as crianças, os adolescentes, mas também um público adulto. Que muitas vezes vem buscar uma solução para outros problemas. E realmente existe essa entrega e esse diagnóstico de que o problema está ali, na sua boca. Isso é muito interessante. E como oportunidade também, né? Às vezes, as pessoas com mais idade, assim, passou dos 50, né? Imaginando 60, às vezes. Não, eu não tenho mais idade para tratar. Meu dente é desalinhado, vou ter que ficar assim para o resto da vida. Ou então, parte direto para a alternativa de colocar facetas, lentes, coroas. Onde tem desgaste acentuado, muitas vezes, dos dentes. Às vezes, gera até tratamento de canal por uma hipersensibilidade. Então, os pacientes mais maduros, a gente tem sim esse recurso. E essas pessoas não precisam enfrentar aquele tratamento tradicional, que seria do aparelho metálico. Que sim, às vezes, fica um pouco incoerente com a fase da vida. Então, tudo isso pensado para todas as idades. Nós estamos aqui no consultório da doutora Lisandra, para justamente mostrar para vocês que tudo tem solução. Mas que, se você tem aí uma filha, um filho, está notando alguma coisa, um dentinho virado, um isso ou aquilo. Gente, é fundamental que você faça um exame. Porque é tão fácil, é tão rápido, é tão bacana, você poder proporcionar para o seu filho, para a sua filha, tanto criança como adolescente, como eu falei anteriormente, um tratamento que vá fazer com que, lá no futuro, ele possa sorrir, como a gente falou lá no começo dessa matéria. Porque o tudo de bom da vida é o quê? É sorrir. E sorrir, muitas vezes, a pessoa não se sente à vontade por um defeitinho, uma coisa ali no dente, que pode ser facilmente organizada pela doutora Lisandra, por exemplo. Sem dúvida nenhuma, o sorriso é a porta da nossa alma, do nosso bem-estar, de como a gente se sente. E a nossa relação com as pessoas. Então, tanto a parte funcional, quando a criança realmente começa a apresentar alterações orgânicas ali, que precisam ser resolvidas, mas a parte psicológica deles também. E não só deles, dos adolescentes, dos adultos, quantos anos, às vezes, as pessoas ficam constrangidas ou reclusas, assim, em relação ao sorriso. E uma coisa interessante em relação a isso, as pessoas pós-tratamento, muitas vezes, Fabiola, até o cérebro acostumar que já está com aquela liberdade, com aquele sorriso que sempre quis, eu percebo isso e me relatam também. Então, isso não tem preço. Eu acho fantástico esse trabalho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.